Olha a luz, olha as mãos vazias, porque é melhor que a gente é cantar aí, glória! Eita, que ó! Eita, que ó! Mas, o que eu quero achar, não tem tanto que se tomou feio Na glória! E Deus não quer acelerar, se eu não souberto, se eu não souberto, se eu... Por quê que eu se vim da minha urna em busca de viver? A glória! E o mar e o teu café não souberto, se eu jásociou e... Eu já abenço a mí, que vai te adicionar e vai mudar a escola a partir de agora Pra trás das cilhas por que eu te encontro? Tu vai onde brindar Até transformar Agora Agora Seus filhos não serão escravos E você não vai perder Mais o sedar Porque a sua graça Será no próximo Criação do Senhor A casa que volta Vai chorar Vindo pra te chorar Vindo pra te chorar Vindo pra te chorar Vindo pra te chorar Aquele que faltava Agora vem pra O futuro será frio Agora está queimando O serenho nasce Está transformando Entre mil sofrer Agora está vendo Deus te abençoando Agora Agora E aí Obrigado.